Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, foi uma das primeiras blogueiras a navegar na onda dos youtubers celebridades e fazer disso a sua profissão e ganhar um bom aqué em cima dessa nova carreira. A influencer e empresária começou sua carreira como maquiadora, ainda muito nova, e acabou ganhando notoriedade com o seu blog e com o seu canal aqui no YouTube. Ela conquistou milhões de seguidores na internet, construiu sua própria marca, fez parcerias bem importantes e entrou também para a lista de vips de festas selecionadas. Mas nem tudo foram flores e Bianca precisou de uma boa equipe de assessoria e gerenciamento de crise para lidar com graves problemas em sua imagem. As famosas polêmicas em sua carreira foram muitas e para piorar, o BBB parece ser a gota d'água. Tem muita gente por aí apertando o botão de cancelado para ela, inclusive. Nesse segundo vídeo da nossa série Y YouTube Story, contamos mais sobre a vida de Boca Rosa. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Bianca Andrade Bianca Andrade nasceu em 15 de outubro de 1994, no Rio de Janeiro, e cresceu no Complexo da Maré, na capital carioca. Ela foi criada de uma maneira muito humilde, mas é claro, tinha suas aspirações para poder mudar de vida. Na adolescência, ela descobriu as dicas de beleza da maquiadora e também youtuber Andresa Goulart e começou a testar tudo em casa. A Andresa é de outra geração de gurus de maquiagem, mais ou menos aí no mesmo bonde da Alice Salazar. A mineira fala sobre maquiagem, cabelo, beleza e estilo de vida, exatamente como a Bianca faz hoje. A Bianca acabou descobrindo que tinha também muito talento para a coisa e foi atrás aí de capacitação. Ela fez um curso do Senac para se especializar e aprender aquele toque profissional que faltava. Como era bem feito, a Bianca, ou Bia, como era chamada por seus colegas, se tornou referência para suas amigas. Ela tinha um perfil no saudoso e falecido Orkut, onde só falava sobre maquiagem e dava dicas pensando principalmente em pessoas próximas a ela. Com sucesso, ela criou seu primeiro blog, o Bia Boca Rosa, que futuramente seria encurtado só para a Boca Rosa. O trabalho dela foi ficando popular e se destacando até que em 2011, aos 16 anos, ela criou seu canal no YouTube. Hoje com mais de 5 milhões de inscritos. Em uma entrevista ao Jornal Extra, ela contou também que passou muito perrengue para poder conseguir fazer os seus vídeos. Na minha casa faltava luz e eu não tinha o equipamento completo. Para tentar clarear mais, eu prendia a luminária num cabo de vassoura e colocava a câmera em cima de uma tábua de passar roupa. Por causa do barulho, eu só podia gravar quando todo mundo saía de casa. Era uma suadeira só. Em 2013, depois de fazer barulho na internet e se tornar conhecida do público que curtia maquiagem, ela foi convidada para tomar um café com Ana Maria Braga. E dessa vez, olha, isso eu invejei. Lá no Mais Você. E daí as coisas deram uma grande guinada na carreira da YouTuber. A Bianca já trabalhava como maquiadora e tirava um dinheirinho com isso, mas após aparecer na Globo, ela subiu de patamar. Futuramente, ela seria convidada também para fazer algumas participações no É de Casa, o programa global que passa sábado de manhã. A primeira polêmica veio no ano seguinte, em 2014. Aliás, foi só o começo. Bianca Andrade foi contratada pela administradora Juliana Bittencourt para poder fazer a maquiagem do seu casamento. Mas nunca chegou a realizar o serviço. Segundo a Juliana, a Boca Rosa teria ligado para avisar que se atrasaria por ter esquecido sua maleta de maquiagens. Só isso aí já é bem estranho, né? A menina é maquiadora e esquecer as coisas em casa não faz muito sentido. Mas, tudo bem, né? Coisas acontecem. Só que, duas horas depois, a noiva pediu que a sua irmã fizesse a maquiagem dela porque não dava mais tempo de esperar. Em entrevista à Veja São Paulo, a Juliana explicou que não pôde ter uma festa, já que ela tinha reservado o salão por cinco horas. E depois do atraso, ela fez a cerimônia, cumprimentou todo mundo e aí acabou o tempo. Na época, a Bianca emitiu uma nota oficial pedindo novamente desculpas à noiva e dizendo que aos 19 anos, essa era a primeira vez que aquilo ocorria. O processo se estendeu por cinco anos até que foi decidido que a Boca Rosa pagaria 15 mil de idenização por danos morais e, em troca, a Juliana teria de apagar o post. No Twitter, o burburinho que corre é que a blogueira foi para uma festa e não saiu a tempo, deixando a noiva abandonada lá no altar. No entanto, isso nunca foi confirmado por ela. Então, não sabemos se isso não passou de um burburinho mesmo. Por dois anos, a youtuber conseguiu se manter bem longe das maiores polêmicas, trabalhou duro para poder bombar mais o canal e fazer publicidades bem maiores. Ela malhou pesado também, viajou para o exterior e quitou a primeira casa que comprou, onde vivia com o então namorado, o Luiz Fernando. Ela também usou o tempo para se dedicar à criação da sua própria peça, com um nome bem óbvio, Boca Rosa, a peça. Nos teatros, ela contava histórias do mundo das blogueiras e tocava em assuntos bem delicados, como bullying, relação com os pais, relacionamentos amorosos e empoderamento feminino. Por falar nesse último tópico, naquele mesmo ano, ela foi a grande vencedora do Capricho Awards 2016, uma premiação que foi criada pela revista Capricho, que engloba blogueiros e influenciadores. A Bianca ganhou o troféu Girl Power e ainda agradeceu, abre aspas. Fiquei muito feliz de ser indicada nessa categoria. O Girl Power é algo que vai além da moda e da beleza, está na atitude, está em correr atrás do que a gente quer e seguir os nossos sonhos. Saber que represento isso para as pessoas é muito bom, fecha aspas. Avançando para 2020, só para dizer que esse prêmio foi uma das coisas mais irônicas que aconteceram na vida dela. Dentro do BBB, ela disse que não tinha a menor paciência para o papo de Girl Power e está perdendo o seguidor à torto e à direito no Instagram por ter defendido aí os homens que se comportaram de forma bem machista contra as meninas lá do Big Brother. A própria revista Capricho já se manifestou também em uma matéria recente no site associando Bianca à onda do feminismo que dá lucro e criticou aí a postura dela dentro do reality. É arrependimento que fala, né? Essa polêmica pode acabar custando muito caro para a Bianca, principalmente se ela ficar lá na casa por mais tempo. E com certeza vai ser pior do que a de 2017, aquela que fez com que a Bianca trocasse o seu perfil no Instagram e substituísse o apelido Boca Rosa por Bianca Andrade Oficial. Para quem não se lembra, a blogueira andava por aí investindo na sua vida fit e ela atribuía os resultados do seu corpo super magro, né, na época, a uma dieta formada por comidinhas naturais, ou seja, né, que são livres de industrializados. Mas sem nenhuma neura. Convidada para uma entrevista de rádio sobre a apresentação do Léo Dias e do Bruno Chateaubriand em dezembro de 2017, ela estava compartilhando detalhes da sua vida antes do programa ir ao ar na rádio quando a Bianca perguntou para sua mãe que estava lá presente, abre aspas, aqui é bate-papo sincero, né? Não tem mentira. Vão perguntar da Lipo, o que que eu falo? Fecha aspas. Isso até poderia passar batido, não fosse o fato de que o estúdio já estava ao vivo no Facebook e ninguém sabia que ela tinha feito cirurgia plástica até aquele momento. O caso ganhou uma enorme repercussão nas redes sociais e fez com que a Bianca recuasse. Ela se defendeu pelo próprio Instagram dizendo, abre aspas, eu fiz a Lipo junto com o silicone em janeiro, tirei uma gordura embaixo do peito que voltou a aparecer após a operação. Ou seja, a Lipo não adiantou nada. Fecha aspas. Muitos fãs ficaram bem frustrados e depois de um bom tempo na mira de comentários maldosos, a Bianca conseguiu voltar as coisas ao seu devido lugar. Só que essa paz durou muito pouco, porque no ano seguinte já vieram novos problemas. Em dezembro de 2018, durante um dos badalados aniversários da blogueira GK, ela foi alvo da fofoca de que teria participado de uma brincadeira 3, vamos chamar assim, com a também youtuber Marina Ferrari, e o namorado da moça, que é o Gabriel Roncati. No dia seguinte da dita festa, ela mais uma vez usou seus stories para se posicionar. E o que chamou a atenção dos seus fãs foi o fato de ela não ter negado nada. Ela só afirmou, abre aspas, eu já estou sabendo de tudo, mas eu estou numa fase que eu não me faço mais de maluca. Chega, né? Eu deixo de falar as coisas, não é por mim não, gente. É porque eu tenho medo de dar pano para a manga à fofoca. Não vou dizer detalhes do que fiz, não. Poderia dizer, peguei homem, peguei mulher? Podia, mas não vou dizer. Fecha aspas. Mais uma vez, ela já disse no BBB que fica assim com meninas, então não seria surpresa nenhuma. E ok, essa polêmica passou mais rápido, e na verdade, foi mais uma fofoca de internet mesmo, e dessa vez a gente precisa aí concordar que pegaram a menina para Cristo, né? Quem ela pega ou deixa de pegar, esse é o problema dela. Naquele mesmo ano, Bianca Andrade assinou um contrato importante em sua carreira e lançou a sua linha de maquiagem em parceria com a consolidada marca Payot. Foi uma parceria bem sucedida e continua tendo novidades até hoje, mas que também não passou livre de polêmicas. Primeiro, surgiram os boatos de que outra blogueira, Amari Saad, teria conhecido a Payot e apresentado para sua amiga Boca Rosa, que agiu por trás dos panos e tomou o contrato da outra, né? Da Amari Saad. As duas não se falam mais, e Amari foi fazer parceria com outra marca, a Oceane. Depois, algumas youtubers reclamaram que um dos produtos da Boca Rosa Beauty, mais especificamente, as lágrimas Rosé Gold teriam provocado vermelhidão na pele. O produto foi vendido como hipoalergênico, ou seja, que tem menos probabilidade de reação em peles sensíveis. Várias outras pessoas relataram ter passado pelo mesmo problema. A Bia esperou a poeira baixar e criou um destaque nos stories para poder falar sobre isso. Ela também se pronunciou para capricho, abre aspas, Falei nas minhas redes sociais diversas vezes que o meu maior orgulho sobre essa linha é poder oferecer um produto com muita qualidade para o meu público-alvo, com todos os testes possíveis para poder oferecer sempre o melhor. Eu estou muito triste com alguns históricos de alergia que foram manifestados, mas com certeza daremos todo o respaldo que precisarem e ninguém ficará sem a nossa total atenção, fecha aspas. Também tiveram reclamações de que ninguém conseguia testar os produtos para saber se as cores das bases, por exemplo, funcionavam no tom de pele das pessoas. Ainda chamou a atenção a similaridade do layout dos produtos com a linha Kylie Cosmetics. Antes desse babado da Boca Rosa Beauty, no Réveillon 2019, ela já tinha se envolvido em outra treta. A empresária surgiu com as boxbreads na cabeça, aquelas famosas e polêmicas tranças, e foi acusada de apropriação cultural. É um conceito difícil de ser entendido e ainda gera muito debate, mas basicamente dá para se dizer que é quando alguém usa um elemento de uma outra cultura, removendo todo o significado dele e dando um outro sentido em cima disso. É complicado falar sobre apropriação cultural no Brasil, porque é um país extremamente miscigenado. Para piorar, quando ela tirou as tranças, postou seus cabelos, tipo Black Power, que é como fica a textura, quando alguém remove as trancinhas da cabeça. O caso não repercutiu muito bem, e até hoje tem gente reclamando na foto que ela não apagou e nem removeu os comentários no Instagram. Mas, polêmicas à parte, 2019 foi também um ano com notícias grandes para ela, pois a Bianca conseguiu lançar a sua segunda linha, dessa vez uma linha de cabelos, fazendo uma collab com a marca Cadiveu. Eu acho que é assim que se pronuncia, vocês me perdoem aí. Ela assumiu o namoro publicamente com o cantor Diogo Meilin também, que é um dos irmãos da banda Meilin. Mas, em entrevista ao canal do Matheus Mazavera, ela disse que eles já estavam juntos há mais de um ano e que já tinham feito várias coisas juntas também. Na reta final do ano passado, alguns perfis de fofoca, principalmente do Instagram, vazaram a informação de que a Boca Rosa estava confirmada como uma das atrações do BBB desse ano e, para a surpresa de metade da internet, eles realmente estavam certos. Ela já levantou várias polêmicas por lá e vem sendo alvo de muitas críticas aqui do lado de fora. A gente vai ter de esperar ela sair para poder ver o que a moça tem a dizer e, com certeza, muita gente vai cobrar dela muitas explicações sobre a mudança de postura com relação ao feminismo. Inclusive, a Vogue noticiou que as mulheres já invadiram as redes sociais da Paiô, cobrando aí um posicionamento que ainda não aconteceu, mas a empresa optou até por desativar os comentários e se manter em silêncio. No Twitter, o pessoal anda relembrando tretas dela com outras blogueiras, como a Evelyn, por publicidade no É de Casa, e com a Tainara OG por um desfile de carnaval. O povo tem feito isso para justificar a frase dela sobre não estar nem aí para Girl Power e feminismo. Você que está assistindo o BBB é fã da moça? Você acha que falta maturidade ou pelo tempo de internet que ela já tem, não vai aprender nunca a lidar com isso? Me conta aqui nos comentários. Antes de sair, deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima!